No seu Facebook, Carla Zambelli postou essa foto de toda a bancada do PSL na Câmara e disse a seguinte mensagem, agora na sessão de votação do PLN4, todo o apoio da nossa bancada do PSL a Lava Jato e ao ministro Sérgio Moro. Ministro, o senhor jamais estará sozinho no combate ao crime e à corrupção. O Brasil de bem está contigo. E você, concorda com a deputada Carla Zambelli? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva.